Brasileiro fazendo bobagem aqui. Eu queria um dia ficar aqui fazendo, dando notícia pra vocês, só dos Estados Unidos envolvendo a comunidade local, sem ter brasileiro no meio. Mas tá difícil, gente. Todo dia a gente tem alguma coisa. Todo dia a gente tem alguém que faz alguma coisa. E dessa vez, olha só, foi esse moço aqui. Janisson de Souza. Mas a história é absurda, porque não dá pra entender. Eu acabei de falar agora sobre a questão do feminicídio, do cara lá do Texas, que fez o que fez com a mulher dele, que ele acabou de pedir noivado. Mas esse aqui é o da pior espécie possível. Se a gente não pode encostar a mão numa mulher, porque é um absurdo esse tipo de coisa, ele, além de bater na mulher, a mulher que ele bateu estava grávida. E com outro detalhe, ela estava grávida, entrou em trabalho de parto e perdeu a criança. Só que lá em Newark, que é New Jersey, não existe uma lei em que um bandido desse, e isso eu posso dizer, apesar de que as autoridades soltaram uma nota dizendo assim, olha, tudo não passa de acusações, ele não é culpado até que se prove o contrário. A gente sabe como é que esse tipo de coisa funciona. E quando ele foi preso, ele admitiu que conhecia a vítima. Agora em New Jersey não tem o homicídio contra um feto, não é considerado homicídio. Um deputado estadual de lá de New Jersey disse e já tentou várias vezes aprovar uma lei em que o homicídio de fetos era considerado, sim, homicídio, a morte causada por terceiros. E isentando a mulher, claro, em caso de um procedimento médico ou qualquer tipo de complicação. Porque também, você tem que... É uma legislação bastante complicada de se tentar defender. Mas no caso em que um cara como esse faz esse tipo de coisa contra uma mulher grávida, isso não é nem um assassino. Eu não posso... É você falar mal de um assassino, né? Você falar que o cara é um assassino, é ruim. Coloca dele na tela cheia para as pessoas verem bem de pertinho quem que é esse gênero. E tem um detalhe, gente. Não é para dar risada nem nada disso, não. Mas ele é da onde? De governador Valadares.